O Samba da Minha Terra Eu nasci com o Samba, no Samba me criei Do danado do Samba, nunca me separei O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de Samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé Quem não gosta de Samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole O Samba da Minha Terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Eu nasci com o Samba, no Samba me criei Do danado do Samba, nunca me separei Eu nasci com o Samba, no Samba me criei Do danado do Samba, nunca me separei Quem não gosta também mole Quem não sabe também mole Quem é velho também mole Quem é rico também mole Quem não gosta também mole Quem não sabe também mole Quem é velho também mole Quem é rico também pode Quem não gosta também pode Quem não sabe também pode Quem é belo também pode